Então meus amores, hoje vim trazer pra vocês um vídeo muito pedido, talvez um dos vídeos mais pedidos aqui no canal que é sobre o meu corpo, todas as fases que ele já teve, enfim, vou contar pra vocês um pouquinho sobre esse assunto e espero que vocês gostem Tudo começou na minha infância, com 7 aninhos de idade, eu tinha 1,50m, pesava 68kg Eu era obesa, muito, muito, muito acima do peso Por causa disso eu sofria muito bullying na escola, vocês não fazem ideia do tanto que eu sofri na escola, gente, sério Muito Mas enfim, não aguentando mais todo bullying que eu sofria na escola, eu cheguei na minha mãe e falei com ela Mamãe, como é que eu faço pra emagrecer? Eu quero emagrecer Toda vez que eu conto essa história, o pessoal até assusta porque uma criança de 7 anos pedido pra mãe pra emagrecer é demais, né? Mas enfim, minha mãe ficou meio assustada, só que entendeu, tadinha, né? Sofria bullying na escola, eu era muito insatisfeita, tadinha, eu era muito triste, de verdade Eu queria ser magrinha igual as meninas Mas antes da minha mãe me levar ao nutricionista, ela sentou comigo, colocou na minha cabeça Que iria me levar ao médico, não pra mudar a minha aparência porque eu já era linda Mas sim pra mudar a minha saúde Então obrigada mamãe por colocar isso na minha cabeça desde pequenininha Isso me ajudou muito Mas enfim, meus amores, 7 aninhos de idade minha mãe me levou numa nutre Numa indre, indecron... eu não sei pra... Mas enfim, vou deixar o nome do médico aqui E foi a partir de então que eu aprendi a equilibrar a minha alimentação Fiz uma reeducação alimentar, não fiz nada assim de dieta porque eu era uma criança, né gente? Eu fiz realmente uma reeducação alimentar, aprendi a comer melhor O resultado foi que eu emagreci muito, eu emagreci 17 quilos 17 quilos Com 7 aninhos de idade, fiquei magrinha, 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 magrinha Vou colocar uma foto aqui pra vocês verem Fiquei bem magrinha, com as perninhas assim Nessa época eu preciso confessar pra vocês que eu tinha mais foco que hoje, viu? Pra vocês terem uma noção, nessa época eu era viciada em McDonald's Todo final de semana meu pai me buscava pra me levar no McDonald's E nessa época ele pediu o McDonald's feliz pra mim e eu comia só metade Pra não engordar 12 aninhos veio a minha primeira menstruação Daí os meus hormônios fizeram... né? E eu voltei a engordar um pouquinho Foi uma época que eu fiquei bem chadinha, bem gordinha Aí eu fiquei assim até os meus 16 anos 16 anos eu comecei a tomar pílula anticoncepcional Eu acho que a pílula me ajudou muito a emagrecer novamente Mas enfim, nessa época eu também comecei a jogar tênis Meu primeiro exercício físico da vida Meu preferido também Jogava tênis todos os dias, corri igual uma condenada Emagreci muito Foi a época que eu mais fiquei magra em toda a minha vida 45 quilos Fiquei nesse peso até os meus 18, 19 anos mais ou menos Daí 18, 19 anos veio aquela febre de paniquete, sabe? De corpo paniquete, era o mais bonito, enfim E eu tava me sentindo muito magrinha porque eu tinha as perninhas assim Era muito magrinha de verdade Daí eu resolvi entrar na academia e ir de novo em um nutricionista Pra pedir uma dieta pra ganhar massa Enfim, meus amores, fui em um Nutri Ele me passou uma dieta pra ganho de massa Me matriculei na academia E foi a época mais maromba, digamos, da minha vida Minha dieta basicamente era em torno de proteína Comia batata doce e frango de manhã à tarde e à noite Tomava suplemento também Eu lembro que eu tomava o Whey da Isofor Logo depois do treino de frutas vermelhas O gosto é horrível Tomava também termogênico antes do treino BCA, tomava também multivitamínico Que o Nutri me receitou, manipulado, enfim Seguir a dieta arrisca Seguir os treinos também arrisca E o resultado foi ótimo Porque em seis meses eu ganhei muita massa magra Aumentei muito, principalmente coxa A minha coxa aumentou muito O bumbum, na verdade, eu sempre tive Mas também aumentou um pouquinho Então eu posso dizer pra vocês Que toda massa magra que eu tenho hoje É devida a essa época Enfim, meus amores, depois desses seis meses Eu parei de fazer essa dieta Porque eu não estava sendo feliz Era muito restrita Aí parei de ir no Nutri Então eu fiquei de 18 anos aí De 18 pra 19 anos aí Até os meus 20, 21 anos Frequentando a academia mais ou menos E fazendo o equilíbrio alimentar Que eu sempre fiz em toda a minha vida Eu fiz 22 anos no ano de 2017 E 2017 foi um ano bem difícil pra mim Em todos os sentidos E foi um ano que eu me descuidei muito Descuidei da minha saúde Descuidei da minha alimentação Descuidei de exercícios físicos Eu confesso pra vocês Foi um ano que eu engordei bastante Nessa época aí que eu era maromba Eu pesava 55 quilos Mesmo com massa magra Com pouquíssima gordura Hoje em dia eu tô pesando 60 quilos Ou seja, eu engordei bastante Continuo, obviamente, com muita massa magra Mas o volume que vocês veem Nos vídeos que eu posto Nas fotos que eu posto É muita gordura também Eu tô com muita celulite Muita, muita celulite Por causa do descuido da alimentação Pra quem não sabe Eu fiz também uma cirurgia no final do ano Eu retirei dois tumores benignos do reto Então eu fiquei um tempo bom Sem poder sair de casa direito Então nesse tempo eu engordei ainda mais Enfim E hoje eu chego aqui pra vocês E posso falar que eu não estou 100% satisfeita com o meu corpo Já foi bem melhor Enfim, meus amores 2018 começou aí, né? Novos projetos Novas metas E uma das minhas metas Pra esse ano É que eu vou voltar A ter o peso que eu tinha antes 54, 55 quilos E eu vou levar vocês junto comigo Pra esse projeto Eu confesso que eu comecei Final do ano passado No Fique Fit com o Esté Não sei se todos vocês acompanharam Só que por causa dessa cirurgia Que eu fiz Desandou tudo Então eu tô voltando pra ele agora Já comecei a filmar O diário da dieta pra vocês Que vão ser vídeos semanais Filmando pra vocês Todos os meus treinos Todos os meus resultados E toda... Olhem aonde que meu tripé caiu Enfim, gente Vou filmar assim agora Mas como eu estava falando Esse dia da dieta Eu vou filmar todos os meus treinos Toda a minha alimentação Todos os meus resultados E ele vai ao ar Uma vez por semana Tá bom? Então vai ser incrível Quero todos vocês nessa comigo Tá bom? E é o seguinte Pra me acompanhar nessa fase Eu tô com dois profissionais Uma nutricionista E um treinador Ambos dão consultoria online O que facilita bastante Nossa vida, né? E as consultorias online É maravilhosa São excelentes profissionais A minha nutricionista É a Gabi Lara Super indico pra vocês Ela fez uma dieta Pra mim super, super, super Flexível Porque eu não consigo mais Ser restritiva Com a minha dieta Confesso pra vocês Então ela fez uma dieta Muito bacana pra mim Vocês vão ver No diário da dieta E também Eu tô com uma consultoria online Com o treinador Luiz Salles Que é maravilhoso Vocês não fazem ideia De como é maravilhoso Os treinos dele E a consultoria com ele É super simples Vocês entram no site Cadastram seu e-mail Paga E ele te manda tudo por e-mail Todo o seu treino Tudo detalhado Sério É maravilhoso E com ele, gente Sendo minhas seguidoras Vocês vão ganhar 10% de desconto Então, meus amores Antes de vocês concluirem A compra da consultoria É só ir lá no site Colocar o meu cupom de desconto Que é Estela Fernandes Que vocês vão ganhar 10% Tá bom? Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de inscrever no canal Deixar seu gostei E é isso Passar aqui no canal Toda quarta e todo domingo Porque esses dias que tem vídeo novo por aqui Tá bom? Porque o YouTube não manda notificação Então passa aqui pra você não perder nenhum Tá bom? Amo muito, 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 muito Vocês de verdade Amo muito Muito obrigada pelo carinho de sempre E é isso aí Olha minha unha Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau